salve salve galera que tá falando já certo o canal diversidade cultural com Jessé Santos hoje quarta-feira 10 de novembro de 2021 9 horas e 16 minutos aqui na cidade de Barueri na grande São Paulo hoje tá filmando o terminal rodoviar ferroviário ali ó Gualberto Tulaíne gostar mostrando a movimentação dos ônibus pra vocês você que tá chegando agora seja muito bem-vindo que você já é inscrito muito obrigado e aí pessoal vai estar matando a saudade aí quem já passou muitas histórias passou aqui nesse terminal já foi vários encontros e desencontros e aí eu vou fazer o registro pra vocês beleza aí ó você vai de Barueri ó aí ó mandar um salve a todos de Barueri grande São Paulo aí ali a central de atendimento bem fácil do cartão daqui vale transporte e aí só aguardar e ali a estação Barueri só aguardar movimentação dos ônibus aí pra vocês beleza é isso aí gostando do vídeo deixa o like gostou do canal da esquerda e ativa o sino para não perder na notificação e aí tem as linhas municipais daqui que a da Benfica opera e a Benfica e a Anguera Benfica ali ó também opera as em tem municipal também ali ó que nem aquela a gente tá adianta os dois que é o projeto de Gabriela Jandira e aí 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 Olha lá, que ainda estava falando A202 ali, Jair de Gabriela Que é em Jandira E a outra A215 Maria Helena até Vila do Conde Na plataforma C ali E ali aquele intermunicipal Vai sair É isso aí, aqui o canal de diversidade cultural Com variedades Vai ralipe ali 8023 Só vai guardar o horário E o Benfica também, aí agora Vai dar horário Oh, é isso aí Oh, é isso aí Oh, é isso aí Oh, é isso aí Olha lá, está? Estão no pasto e não. Tu aguarda aí. Olha lá, a Maria Helena até a Vila do Conde chegou ali, ó, mas deve sair daqui a pouco. E o Halipo encostou para guardar horário, 30h23. Só aguardar, hein? Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, passando em termos de escola lá no fundo. Olha aí, a rodoviária é de Barueri, grande São Paulo. Aguarda aí. Olha aí, já deve dar mais movimento aí. Aí, nesse ponto daqui tem o... Está São Antônio e João, A11, A112. Áudio e Barueri, hospital e o parque da maturidade. Logo atrás, o A168, Gaziela. Olha lá, aquele Benfica já vai sair já. Olha lá, chegando no Vila Mackenzie. T253, Imperial, Vila Mackenzie. Municipal daqui de Barueri. Terminal Silveira, terminal Barueri. Zapache, Vipidoist. Obrigado. 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 Na linha A, 112 Olha lá, vem, fica Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Cheio de Apache Bipi Comil também tem Olha lá 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 Via Mackenzie